Os nomes dos bichos Os bichos são macaco, gato, peixe, cavalo Macaco, gato, peixe, cavalo, vaca, elefante, baleia, galinha Os nomes das cores não são as cores As cores são preto, azul, amarelo, verde, vermelho, marrom Os nomes dos sons não são os sons Os sons são Só os bichos são bichos Só as cores são cores Só os sons são Som, são, 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 são O nome não, o nome não, o nome não, o nome não Os nomes dos bichos não são os bichos Os bichos são plástico, pelúcia, pedra, borracha Plástico, pedra, pelúcia, ferro, madeira, cristão, pancelana, papel Os nomes das cores não são as cores As cores são Tinta, cabelo, cinema, selo, arco-íris, tv Os nomes dos sons não são os sons Os sons são Só os bichos são bichos Só as cores são Só os sons são Som, são, 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 são Nome não, nome não, nome não, nome não Nomino, 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 nomino Amor Vamos lá.